Vamos lá Não, então, eu tava puxando a Champions, né Ontem teve um tratado de rodadinha de Champions, né Bota aí, Túlio, na tela Que já tem a fotinha do Haaland O que é o Haaland, hein, gente Pô, muito bizarro, né, moleque A gente tava fazendo um canal de highlights O Beltrão Quando tava Tava quanto, Beltrão? Tava empatado? 1x1, tava 1x1 Tava empatado Aí, o canal de highlights, é, todos os melhores momentos vão acontecendo lá, né Aí, quando tava empatado A gente falou assim, cara O próximo vai ser Um gol do Haaland, a gente sabe o que vai virar A gente sabe o que vai acontecer E alguém vai jogar a bola no meio da área Ele vai tá recercado e vai acontecer o gol Sei lá, dois minutos depois Aconteceu exatamente o que a gente falou Eu tava gravando Eu tava gravando ainda agora O Mano a Mano, eu não sei qual foi o assunto Que a gente falou, é algum assunto aí de alguma coisa E aí falou do gol do Haaland O cruzamento do Cancelo Ele é sacanagem É uma pornografia Absurdo Mas, mas, mas Mas Pra qualquer ser humano Normal Esse cruzamento Seria um cruzamento Uma bola desperdiçada Seria uma bola desperdiçada Porque nem o Haaland Que é um Nem o Haaland Que é um bonecão do posto Conseguiria cabecear aquela bola O que é diferente da trivela do Modric Lembra a trivela do Modric pro Rodrigo? Ele meteu a trivela A bola caiu na cabeça do Rodrigo Na cabeça Não, nem cabeça Foi com o pé Ele vai te chato Caiu no pé do Rodrigo A trivela do Cancelo O Haaland não pegaria Nem o Haaland nem ninguém Nem o Peter Crouch Nem o Kuller Pegaria de cabeça E o Haaland tirou Da 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 cartola Um golpe de Taekwondo Pra fazer o gol, meu irmão O cara fez gol de De Shark Attack O cara fez gol de Shark Attack O que que foi? O Ibra faria esse gol O Ibra O Ibra faria O Ibra faria Não sabe disso Não O Ibra teria as chances de fazer Eu não sei se faria não Faria Não, esse gol é sacanagem Esse gol foi sacanagem 40 anos ele faria esse gol Mas enfim Foda-se o Ibra É só que cara Foi absurdo, mano Foi absurdo, cara Foi absurdo Absurdo E depois o Bellingham falando Deu maior dó no coração Do jogador do Dortmund falando Ele falou Pô O Fred perguntou Pô, mas o Doeu Como é que foi ver o Haaland Fazendo gol para o outro time Ele falou Broke my heart Ele falou Partiu meu coração Porque a gente não merecia perder Realmente Mas ele é um adolescente Adolescente tem o coração partido Mais facilmente O Bellingham vai superar Exatamente É, tem um adolescente na live, né André? É Mas o que é o coração preenchido pelo amor? Eu tenho 19 Eu tenho 19 19 Tu tem 19 anos? Fiz 19 esse ano Não é que eu vou fazer 20, não Quer dizer, você vai fazer 20 Não, vou fazer Mas não é isso que não Lembra o nosso companheiro Rafael Oliveira Que ficou uns 8 anos Com 18 anos O Rafael Oliveira Há quem diga Há quem diga que até hoje Ele não é Não é maior de idade É tipo a cantora Melody Que há 28 anos Tem 14 É um negócio que eu não consigo entender Como é que acontece Mas vamos falar aqui então De pessoas que não parecem Que tem a idade que tem O Jorge Igor não parece Que é novo, pô É, o Jorge Igor é novo Ele é muito novo, pô É novo, calma também Ah, não Ele tem 34, né? Isso não é novo, gente? Pô, se 34 não for novo A gente tá velho, certezas Não, sim A gente tá meio velho O meu ponto é esse A gente tá velho, mano O velho aqui ferrou, né? Porque eu tenho 44 Então, porra Então Vamos sair Vamos mudar o nome Vamos mudar Vamos mudar o nome É, exatamente É, sim É, mas o Não, o meu ponto é que A gente tá trabalhando, Beltrão Pela primeira vez na nossa vida Com pessoas 10 anos mais novas que a gente É Ah, mas é que é É a minha vida Eu trabalhando no esporte interativo TNT Esporte Eu sempre fui o mais velho Tinha gente de Rafael Oliveira, pô Rafael Oliveira entrou Caralho Tentando puxar de volta A patinha Fazer brincadeira Quem tá velho? Rapidinho Mas rapidinho O Jude é um adolescente Mas é um adolescente Com a camisa aposentada, né? Se não me engano Caralho O Beltrão falou isso ontem, moleque No Bim, né? No Bim É isso aí Conta a história aí Conta a história aí O PJ Bom, se eu não me engano Foi com o dinheiro da Da venda do Jude Pro Dortmund Que o Birmingham Conseguiu pagar as contas E ele pra valência Não foi? Isso, tio garoto Exatamente Por que que você chama O Bellingham de Jude? Mas pode falar Jude Do que Bellingham Pô, não Mas, porra Você não chama ele O próximo cara aí De Lionel Você chama ele de Messi Não, é porque Não, o gol foi O gol foi 2x1 Gol do Orlin Eu sou Eu sou um adepto Do modo carreira, né? No FIFA E eu já fiz vários Modos carreiras com o Bellingham Então pra mim Ele é o meu Jude Ah, entendi Ele é Tu pinta Rio Jude pra ele? Canto Quando ele faz gol É, ok Aí o Birmingham Aposentou A camisa do cara Que eles Birmingham não Certezas? Birmingham 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 Certeza Uma das coisas Mais de time pequeno Que eu já ouvi Na minha vida inteira Impressionante Tu separou Eu não sei se separou No roteiro O Haaland elogiando Não, elogiando não O Haaland criticando O sotaque de Fred Caldeira Pô, esse vídeo é foda A pronúncia da cidade Tem isso? Tem isso? O Fred falou assim pra ele Ah, eu visitei a sua cidade Lá que eu esqueci o nome É, sei lá Bruna Bruna Mas o Fred pediu, né? Não, pediu O Haaland pediu Porque chegou Eu estive lá em Bruna E aí o Haaland olhou E passou Seguiu a vida Aí o Fred virou E falou A pronúncia tá correta? Aí o Haaland Não Não é uma coisa Tu vai entrevistar Certeza Se você for entrevistar O Lewandowski E você falar Lewandowski A pronúncia tá correta? Ele vai dizer Não Eu não tenho nenhuma dúvida Que Lewandowski Não era como a gente fala Lewandowski Não tem nenhuma dúvida Exatamente Eu tenho certeza também Que é muito mais legal Falar Lewandowski Do que alguma outra coisa É, pode ser Pode ser Porra Que é uma curiosidade Que eu já falei 200 vezes Mas eu gosto de falar sempre Do Lewandowski Os pais dele Eles são Eles eram esportistas Acho que a mãe jogava vôlei E o pai era de judô Alguma porra assim Eram dois caras que eram muito bons A mãe era da seleção Eram profissionais Aí eles falaram Cara Se a gente tiver um filho A chance de ele ser um esportista É grande Porque Nossos genes Assim São fodas Vamos colocar um nome fácil nele Porque se ele for esportista As pessoas vão chamar ele Pelo nome dele Aí por isso Que o nome dele é Robert Só que chamam ele de Lewandowski E aí Fizeram a projeção correta Mas não esperavam Que seria o brabo do futebol Não contaram com o sobrenome dele O rapaz mandou no chat O Goldstone Não sou muito mais bonito Que esse do Haaland Há muita mídia Você tá completamente alucinado Você tá muito doido Primeiro porque o Goldstone Foi um frango Ele tá consumindo entorpecentes A essa hora do dia Isso aí já não cabe Não julgar Aí já não cabe A nós Metendo a vida dos outros Nesse ponto Mas assim Dá uma play aí Túlio Mas assim Todo respeito O Haaland falou A mesma coisa que o Fred falou O Haaland é bastante horrível também Todo respeito também do mundo Meu Jesus do céu Empenado Empenado a carinha Nossa senhora Ele é esquisito né Ele é esquisito né Volta aí Volta aí Bruna e Bruna Volta aí Que isso gente É bastante parecido Mas tem uma curvinha No sotaque Diferente do Haaland ali Tá ligado Caralho moleque Não Eu sou contra Mas ele é Ele é gente boa né mano Ele é camarada né Gente boa pô É com o Marcelo Becler Ele foi simpático pra caramba Túlio lembrou né Que a segunda vez Que ele fala com a gente Com o Marcelo Becler Ele falou Foi o do Haalandinho Que ele levantou a placa Inclusive o Fred cita isso Sim O Fred cita Ele falou Você já falou recentemente Se fosse brasileiro Seria o Haalandinho Ele cita na entrevista E o Haaland lembra? O Haaland lembra? Lembrou? 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 Ele é um robô Lembra de tudo Inclusive o Fred O que o Fred faz Em entrevista de Champions É putaria né É sacanagem Não E a reportagem Que ele fez lá Na cidade Também ficou Um negócio espetacular Ah inclusive Subiu no YouTube Não é isso? Além de são Dos sujeitos mais bonitos Do Brasil Esse detalhe também Isso são dos caras Mais gatos do mundo Exatamente O que o Fred Fez na Tijuca O Haaland Não vai fazer na Champions Se bem que O que o Fred fez na Tijuca Camisa pendurada No céu da Tijuca Não tem jeito Não tem jeito Frederico Não tem jeito É Mais o que O nosso querido Tuglio Ah teve uma belíssima O Lewandowski Pô cara Pra eu te falar uma parada Na nossa palpitaria Aqui da Champions Eu falei que nem Haaland Nem Lewandowski Iam fazer No meu palpite ousado Eu tinha dito Que nem um Nem outro Iam fazer gols Nos antigos times Na rodada de Champions E pô O Haaland quase não fez Pô Mas ia ser um palpite ousado Maneiro O Haaland precisou tirar Um golpe de Taekwondo Da Cartola Pra poder Pra poder Matar o seu palpite Caralho Mas é O Lewandowski não conseguiu Marcar em 7 chutes A gol contra o Berge Munique Pô Vamos falar a verdade aqui Sentiu o jogo Pô Aquele lance que ele perde Foi na Metida do Gavi Porra É né Foi metida do Gavi É Ali Se fosse uma terceira rodada Do Espanhol Contra o Almery Ele perderia esse gol Não Não perderia Mas os zagueiros do Almery Também não é Não Mas calma aí Então É porque Eu não sei se está contando ali Os chutes travados Porque foram Os dois Três Vários chutes travados Assim que ele ia finalizar Esse A cabeçada Eu acho que É um gol perdido Mas não é um gol tão simples A cabeçada no segundo pau Está logo espremido Agora A bola do Gavi ali É um gol Eu não vou dizer que é um gol Que ele tem Que tem obrigação de fazer Porque eu não tenho Não tenho condição moral De falar isso Mas é um gol Que normalmente O Leva faz Que a Betida Ele deu uma ajeitada Só que ele deu muito Na cara dela A bola subiu É que não foi só O Levan Davos Que perdeu o gol O Barcelona Como um todo Que perdeu o gol Também não dá para Colocar tudo na conta dele O Pedro perdeu dois O Pedro perdeu A primeira bola do jogo É o Pedro chutando Em cima do Neuer E já depois que está 2x0 O Leva dá um passe Perfeito Para o Pedro Dentro da área E o Pedro chuta De novo Em cima do Neuer Então assim Não foi só ele Mas é aquele negócio Meu amigo Você está em Munique Jogando bem Amassando o Bayern A verdade é essa Não faz um a zero ali O jogo é outra coisa É outra coisa O jogo É outra coisa É Tem jeito O que mais? Tu botou o que aí? Você sabia Arthur Gomes Teve dois minutos Jogados contra o Tottenham E um chute a gol Não E um chute E um gol E um gol É um direito Com direita Caneta no Emerson Royal Virou gelatina E a bola Entra para a perna Do Leorri também Tá maluco Golaço do Arthur Gomes Que Aí você quer A estatística Que eu falei No canal de Highlights 40º brasileiro Na história da Champions A marcar Em estreia Na competição A nação Que tem Maior número De estreantes Artilheiros Da história 40 brasileiros Fizeram alguma estreia Não Sério Que isso Que número Que número Bizarro Grande Qual é o segundo Sabe qual é o segundo Caraca É o segundo país Eu não sei É muita coisa Nessa Champions Quando você começou Eu falei Ele vai dizer É o 40º brasileiro A marcar na Champions Eu falei Cara Isso tá esquisito Não é possível Que foi só isso Não foram só isso Cara 40 marcaram Na estreia Brincadeira É porque Só nessa Champions Já foi o Richarlison E o Arthur O Rafinha Podia ter marcado Agora contra o Bayern Mas não fez Quase fez Seria o 41º Mas não foi Exatamente Teve duas chances Posso estar enganado Mas o Brasil Deve dominar Essas estatísticas De nação Na Champions Pra cacete Pra cacete O moleque É bizarro Tá ligado É Realmente Não tem jeito Por isso que a gente Vai ser ex esse ano Caralho Que é 40 É sacanagem Neymar ficou puto Esse assunto Me arrebenta O que fizeram com ele Foi putaria Não acreditava Tem essa de zica Com meu irmão Tem essa de zica Comigo Ele ficou meu puto É óbvio Fazer gol É sempre importante Mas vencer É muito mais Feliz E esse cartão amarelo Eu vi que você reclamou Bastante nas redes sociais Eu falei de encontrar O árbitro agora aqui Falei pra ele Falei Por que você me deu o amarelo Ele acabou de me pedir desculpa Falou Não desculpa Eu confio em você Confio em mim agora Agora é mole Agora eu tô punido Tenho amarelo nas costas Mas isso é uma falta De respeito total Com os jogadores Acho que os árbitros Estão ali Pra proteger Todos os jogadores Acho que o que aconteceu Com mim hoje É muito triste Futebol tá ficando muito chato Não posso mais comemorar O que eu tenho que fazer Tenho que avisar os árbitros Avisar o UEFA Não sei Pra não tomar amarelo É uma falta de respeito Incrível Incrível Acho que Isso é muito ruim Não só pra mim Mas como futebol também Valeu Valeu Cara Na moral Quando o Neymar tomou amarelo Lá no canal de Highlights Eu falei Beltrão Vai acabar o jogo Ele vai pros stories E vai xingar alguém O árbitro Alguma porra E não deu outra Porque assim Moleque O cara é perseguido Então Mas eu Ele foi no tom certo Foi Falou na boa Ele reclamou com certeza Mas no tom certo Puto pra cacete Mas não xingou Não falou que era Não se sentiu perseguido Não falou Eu tô sendo perseguido Ele foi no tom certo Esse amarelo É um absurdo É um absurdo Assim E principalmente Pela falta De perceber O que tava em campo Cara Não tinha esse estresse O André falou Quando o Neymar Desceu do ônibus Apareceu ele no telão Vaiaram ele Pra cacete Mas isso foi se diluindo Ao longo do jogo Quando ele faz o terceiro gol Faltando cinco minutos Pra acabar A torcida do Maccabi Já tava tranquilaça Em perder Tava feliz ali Da festa Não tava xingando O Neymar não fez nada Foi uma viagem E olha Eu falei hoje mais cedo No Diplaca É que agora Também não adianta investigar Não vai ter tanto sentido Mas eu acho Que o hábito nem viu Porque Em determinado momento Ele bota a mão no ouvido Ele bota a mão no comunicador E depois dá Eu acho que alguém falou Ou o Bandeira Do lado de lá Ou o próprio quarto hábito Ele ter falado Ih Ele fez careta pra torcida Mas não era isso Não era isso Então Foi muita falta de senso E acho que o Neymar Dessa vez Foi no tom Eu até retuitei E falei O Neymar tem 100% de razão Esse cartão É um absurdo Absurdo Mas é porque Não é a primeira Nem a segunda Isso que eu fico Incrédulo assim Cara É Não é que virou comum Mas eu acho que o cara Virou Não, então É porque assim Comum é foda Que eu não lembro mais Eu lembro de duas vezes Uma que ele foi lá no Acho que no PSG No francês Alambreta Alambreta E é essa Mas assim, cara Ele até me informou no Twitter Ele falou Modos diferentes De levar cartão amarelo Dando lambreta E comemorando Fazendo careta Moleque O cara é muito Assim Eu não quero falar perseguido Pra não parecer que o cara Não tem culpa de nada Mas mano A sensação é que o cara É desrespeitado E é tratado diferente Do resto dos jogadores Tá ligado? Se fosse um outro jogador Fazendo gol Ia fazer a mesma coisa que ele Eu não sei se ele Sentou a marinha amarela Vamos falar a verdade aqui Mas vamos falar a verdade aqui No mundo da arbitragem Imagino eu Existe sim Uma resistência maior ou menor Dependendo do jogador Tá ligado? Tipo Por exemplo Trazendo por dentro do Flamengo Um árbitro Ele fala de um jeito Com o Felipe Luiz Ele fala de outro jeito Com o Gabigol Tá ligado? Tipo Isso acontece O problema é que nesse caso Não foi tipo assim Tá ligado? Não Tô ligado O VS até falou Da falta de senso Além da falta de senso É falta de conhecimento também O Neymar faz essa comemoração No mínimo Há três meses É Isso é loucura Isso é indefensável Moleque É muita loucura E é de novo Moleque Eu não quero que faz Eu enquanto Eu tô com a camisa Do PSG No meu peito Não quero parecer Que eu estou sendo Neymarzista Mas caralho moleque Às vezes eu fico Desde o momento Que tratam ele No campeonato francês Tipo assim A sensação que eu tenho É que uma falta No Neymar É tratada diferente De uma falta Em qualquer outro jogador Entendeu? O cara tem meio que Uma liberdade maior Pra bater no Neymar Parece que a falta No Neymar O hábito pensa assim Eu dei a falta Mas tu mereceu tomar É exatamente isso Cara Então toma aí É foda assim Eu acho que Ele tem alguns exageros Ao longo da carreira Verdade Mas Esse tipo de coisa Assim é bizarro E eu nem acho assim Do cara falar Pô ele tá fazendo Essa comemoração Eu sou um cara Que não me ligo muito Em comemoração Essa Tanto é que Na hora do jogo Que eu tava comentando Eu nem me liguei Que ele já fazia Essa comemoração Então assim Agora Também é foda Você exigir Que o Neymar Mande um ofício Pro hábito Dizendo ó As minhas comemorações Possíveis São essa aqui Se eu fizer um gol De bicicleta É um mortal Se eu fizer um gol Normal É a careta Pô O cara tem que ter senso Do que tá ali O cara tem que ter senso Do que tá o jogo Ele é um cara Que ele tá ali Pra controlar O ambiente E nem sempre Ele precisa controlar O ambiente Com cartão Ou não Ele deu um cartão Numa situação morta Esse é o problema A situação tava morta Não tinha estresse Da torcida Ninguém reclamou Cara é só você ver Quando O time Acha que você tá Ou provocando A torcida Ou desrespeitando O clube Os jogadores Vão pra cima do cara Isso não aconteceu Então assim Ele quis controlar Uma coisa Que não tinha Nenhuma de ser controlada Ele viajou Brincadeira Assim E numa dessas Ele podia ser expulso Se o Neymar já tivesse um cartão O Neymar ia ser expulso Cara